Desafio. O triplo de um número diminuído por 2 é igual a 16. Qual é este número? Então, o triplo de um número é 3x. 3x diminuído por 2. 3x, que é igual a 16. Então, a gente mantém o número da incógnita na primeira casa e joga o 2 para a segunda casa. Então, fica 16. Aqui é menos, vai com sinal de mais. Mais 2. Então, 3x vai ser igual a 18. x vai ser igual a 18 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 6. Está aqui a resposta, gente. Este número é o número 100.